Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa dentro da área direto dos estúdios da TV Litoral Sul nessa noite de segunda-feira fria, úmida e, claro, vai ser quente por conta dos nossos assuntos do Criciúma Esporte Clube, sempre com seus comentários, com suas observações sobre o desempenho do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B e também outros assuntos relacionados ao esporte e outros temas. Nós temos apoio de Vigilância Radar, RF Sul, sua concessionária Volkswagen e Man Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, também Previmec, Ponto das Tintas, Fancred e Yazd. Participe do nosso programa de várias formas, nós temos o nosso telefone 3437-9767, o nosso WhatsApp 988-235031 e na nossa fanpage você interage conosco, vai lá, programa dentro da área, inclusive estamos ao vivo, compartilhe, curta e também comente. Nós temos como prêmios hoje um kit colina, que é um chaveiro, uma toalha, também um frango assado, quiosque do tigre e tem agora um vinho, né? Olha só! Você pode também escolher ou um vinho da colônia de Caxias, ou um vinho tinto, ou um branco, ou um suave, você que escolhe, tá bom? Baita prêmio aí! Então, mais uma vez, ligue e participe em 988-235031, 3437-9767 ou na nossa fanpage. Boa noite, Coutinho, tudo bem? Boa noite, um abraço a todos, mais uma segunda juntos, durante esses 20 anos e eu quero começar o programa de hoje não falando em esportes, e apenas mostrando que é possível que as coisas aconteçam. O Balneário Rincão, ele há muitos anos, muitos de nós, né? Ou quase todos nós dizemos que ele não vai crescer nunca, né? Parece que não vai, que não tem hotel, que não tem restaurante, tem poucos restaurantes, mas a festa da Tainha desse ano mostrou que é possível. Nós temos também aqui na nossa região um balneário como ponto de referência para o turismo. Foram milhares de pessoas, muito bem tratadas, um local muito bem montado, certo? Então, parabéns aí à Prefeitura do Balneário Rincão e eu espero que isso aí incentive as pessoas a investirem no balneário, que é um balneário grande, certo? Que merece uma atenção maior e principalmente para nós que estamos aqui a 25 quilômetros de distância, acho que é o município que tem um balneário mais próximo de todos, pelo menos dos polos em Santa Catarina e que precisamos aprender a conhecer melhor o Rincão. Quem sabe até com essas iniciativas da Prefeitura nova, dos novos dirigentes, também se diminuam os números de assaltos e roubos, né? E que as pessoas tenham mais tranquilidade. Parabéns ao pessoal do Balneário Rincão e à festa da Tainha, mesmo que a Tainha não estivesse vindo para cá, né? Porque elas fugiram do Rincão, mas mesmo assim tinha a Tainha à vontade, com preços razoáveis, só a cerveja, o preço da cerveja aqui é caro. R$7,00 uma latinha de cerveja é roubo, roubo. No show do Roupa Nova era R$10,00 uma latinha de cerveja, R$10,00. Os caras pagam dois e vendem a R$10,00. Então, são ladrões, porque não é possível se ganhar R$8,00 uma lata de cerveja, uma lata. Então, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas no mais, na grande maioria, parabéns a todos. Então, tá bom. Vamos também apresentar os nossos convidados. Ao meu lado está o Plácido Pizete. Boa noite, Plácido. Seja bem-vindo. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui. E também o Ademir Patrício. Boa noite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Prazer é nosso. O Plácido me lembra aquele apresentador da Globo, né? É sempre um privilégio estar aqui no Jornal. Esqueci o nome dele agora. Além de privilégio, é um prazer. Também esqueci. E mandando um abraço para o nosso melhor neto, que ainda está ausente, mas que rapidamente já vai estar conosco. Ele já está... O melhor está praticamente renovado, né? Agora, não agindo. Vamos fazer ele caminhar um pouco agora. Convidamos o ministro do transporte para inaugurar as pontes. E vamos falar de futebol, né? Porque o Criciúma ganhou quatro pontos em casa, o Plácido e o Ademir. Eu acho que é razoável, porque nenhum time vai conseguir ganhar todos. O Corinthians mesmo agora tropeçou em casa. Tropeçou, não. Empatou um jogo em casa, né? Dois a dois. E acho que o Criciúma ainda está acima da média nessa grande recuperação. Jogou mal as duas partidas, na minha opinião, né? Mas conseguiu bons resultados. Então agora vai sair para o Boa amanhã, nove e meia lá em Minas Gerais. Varginha, né? Varginha. Depois joga com o ABC em casa e sai duas depois, hein? Sai duas com o Ceará, Náutico e Ceará. E depois enfrenta a última aqui, o Brasil Pelotas. Então é uma caminhada, na minha opinião, contra times totalmente nivelados, inclusive com o Criciúma com alguma vantagem. Então é possível fechar o turno em uma pontuação muito boa depois dessa grande recuperação que o Criciúma apresentou sobre o comando do Luiz Carlos Vinc. E vocês? O que vocês estão achando? O Criciúma, a chegada do novo técnico, né? Do Vinc e também do Edson Gaúcho, deu uma motivação, criou um impacto, né? Eu gostava da forma, do método que tentaram implantar. Só que a dificuldade é que o Criciúma não tinha jogadores para aquilo que o técnico anterior queria fazer, não tinha. Ele era um sonhador, tentou criar um projeto sem ter jogadores para isso. E esse aqui que chegou, ele chegou na pegada que é do futebol do Rio Grande do Sul. Mas eu penso que, além disso, caiu do céu um Lucão. Então, olha, o Lucão, não sei como é que o Criciúma, ele tinha dificuldade de fazer esse tipo de contratação e chegou esse centroavante aí que nos dois, três primeiros jogos ele foi o destaque sempre e fez gol que nós não vínhamos fazendo. E, além disso, também o Dodi se recuperou nos primeiros jogos. Agora, não sei o que é que houve, de novo ele se retraiu. Então, foi fundamental esses dois jogadores para o Criciúma. Além do que, a gente sempre dizia, pô, estava com azar, a bola não entrava, perdia muito gol. O Criciúma, houve uma reviravolta, o Criciúma passou a ter sorte, como também teve sorte nesse último jogo contra o Goiás. Porque tu vê que as primeiras chances de gols reais foi do Goiás. Então, depois também o Criciúma teve duas bolas na trave, né? E o Criciúma passou a ter, eu vou dizer sorte, não sei se, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Talvez pela ineficiência do time de aniversário, mas o Goiás perdeu dois gols ali que imperdíveis, né? Mas hoje o revelamento é total na Série B, né? Não tem nenhum time na Série B que seja melhor ou muito pior que o Criciúma. Vamos tirar lá o Náutico que está lá atrás. O resto é tudo igual, Pizete. É tudo igual. Agora, que mania de vocês blindarem esse David, né? O David não deixou nada. Ele não deixou absolutamente nada. Não ficou uma jogada, não ficou nada, 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 nada. Os jogadores que jogavam deixaram de jogar, certo? E os jogadores que vieram agora são jogadores comuns. Que estavam no mercado, jogadores de trintinha, vintinho, certo? Estavam espalhados aí pelo Rio Grande do Sul, que não existia mais. O Lucão tem 25 anos, é o décimo time, o Ademir. É o décimo time que ele joga. O que acontece com o jogador? Que tem todos os fundamentos possíveis. Pois é. Por cima, por baixo, assistência, marca, certo? Como é que não joga um jogador desse? Na América de Natal, como é que não joga? Interessante. Esse aí foi uma surpresa, né? É, o que eu acho, assim, ó, tudo bem, na chegada do Vink, como o Criciúma, numa situação ruim, ele fez o jogo que o Rio Grande do Sul faz, que o Sul faz. E o Criciúma sempre... Que o Corinthians faz. Também faz, mas, claro, bem mais organizado, tem um pouco mais de posse de bola, acerto, tem domínio de jogo, ele propõe um jogo também, o Corinthians. Porque todo mundo fala, ah, o Corinthians é um time aplicado, mas ele propõe um jogo. Mas o Criciúma não propõe um jogo. Não, aí que eu venho. O Criciúma, ele, tu diz, ah, o futebol tem um pouco de detalhe de sorte também. Às vezes tu não joga bem e consegue um resultado. Só que eu acho, assim, ó, até agora foi bom. O resultado foi bom. Mas se nós continuarmos nessa balada, o time tem que ter uma evolução. Eu sinto muito o erro de passes, é dominado. Mas aí entra a qualidade. Aí esbarra na qualidade, onde o Vizete falta, certo? Aí tem a qualidade. Falta a qualidade. Mas eu digo assim, a sorte. Não poderia jogar como o David jogava com um time que tinha dois erros. Ah, lógico. O Criciúma fez dois gols de ombro, um de ombro, outro de costas. Mas o jogador estava ali, né? Anteriormente não tinha ninguém ali. A bola não ia entrar, porque ela não ia bater em ninguém. O exemplo hoje era o Botafogo. Eu ouvi o comentário está comentando, ah, o Botafogo não propõe o jogo. E ele tem o adversário a atacar, para ele contra-atacar. Ele não pode sair para o jogo, ele não tem domínio do jogo. Mas é um time aplicado, que sabe o que pode fazer. Porque nós... É o que eu digo, se você... Dentro das suas possibilidades. Possibilidades. Se você marca, marque bem. Se você joga, jogue bem. Alguém tem que fazer o papel sujo, que a gente fala, de marcação, para alguém jogar, ter mais qualidade para jogar. Agora, se você acha que é marcador, mas tem de jogar e começa a querer jogar bonito, você vai atrapalhar. Então, um treinamento... Era o que acontecia aqui? Exatamente. O Cristina saia jogando com o Rafael Silva? Certo que não tinha ninguém, mas vamos sair. Então, isso aí, alguém tem que enxergar, né? Tem que enxergar e dizer para o cara. Agora, mas o Coutinho e Ademir, eu ainda penso o seguinte, veja bem, é sempre assim, quando tu pega um treinador, como é o caso desse treinador, inclusive com o diretor de futebol agora, que tu dá essa chacoalhada, mas isso por si só não se mantém. Isso não quer dizer? Não se mantém. Então, o primeiro momento é isso aí. Agora, se não tiver qualidade, que ainda falta qualidade, eu acho que falta muita qualidade do nosso time, tu começa a cair na vala comum, no lugar comum de todos os times que não têm qualidade. Então, essa é, nós temos ainda, acho, uma encruzilhada. Nós não podemos dizer assim, de boca cheia, ô time! Nós não podemos ainda. Não, foi um bom começo, né? O resultado veio, isso ajuda você a evoluir. Agora, atende a aproveitar os resultados para você evoluir. O Cristiano, hoje ele tem 20 pontos, ele está a 3 pontos do grupo de cima e 4 do grupo de baixo. É? Então, você vê agora, sai com boa, é um resultado negativo, já muda tudo, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos houve um equilíbrio, nós não tínhamos mais, né? Porque se fosse perguntar para qualquer torcedor ou qualquer pessoa ligada ao futebol, o Criciúma era candidato a cair. Era? Quando, com o David, quando ele saiu, era, né? Era candidato a cair, agora não, agora o Criciúma é candidato niveladíssimo, inclusive, para subir. Sim. Certo? Eu acho muito difícil subir, francamente, eu acho muito... Mas por quê? Porque, olha, na frente dele tem alguns... Aqueles que estão lá na frente, estão bem na frente. Tem, por exemplo? O Juventude e o Guarani. E o Guarani, mas tem o Internacional, querendo ou não querendo, tem que ir com o Internacional. Mas é um time grande. É um time grande. É um time grande. O Vasco também era na passada. Não, por exemplo... É, mas o Internacional só. Eu não retrasava. Então já são três aí, ó. O Internacional só. Né, então... O Goiás é um bom time. O Goiás... É, mas muito altos e baixos. Olha aqui, mas o Goiás, aquele meio do Goiás com o Andrezinho é muito bom. E o Thiago Luiz, né? O Thiago Luiz é o Luiz. Isso, quero deixar bem conhecido. É o meio muito melhor do que o nosso. Outra coisa que nós... Mas tem o América. Nós não temos também... Nós não temos o Coutinho. Mas tem o Criciúma. Mas nós não temos jogadores. Tem o Criciúma também. Não existe desnivelamento. Não, mas eu digo... O Internacional hoje, ele é um time igual ao Boa Esporte. O que está jogando, sim. Ao Boa Esporte. O que está jogando, sim. O que está jogando, lógico. Mas ele piora, ele não pode ficar. Ele tem que evoluir. Agora, tem uma coisa. O Criciúma... Nós ainda dependemos de um cara no meio, um cara diferenciado que nós não temos. Quase todo time tem um jogador que faz a diferença. O 10, o 10, o 10. O 10 que a gente fala. O cara que está lá de centroavante, que é o cara que caiu do céu, eu digo assim. Eu vi uma ausência do Caio Rangel que prejudicou muito para esse time. Esse menino que entrou aí, o Alisson, Alisson Farias, acho que é... Mas eu gostei dele de centroavante, o jogador, ele tentou. É Cisco Kid, né? Cisco Kid. Mas o Caio Rangel vinha fazendo um papel muito importante. E penso que a presença do Dodi no jogo com o Caio Rangel, ela se modificou muito. Ele melhorou muito. Houve um entrosamento para aquele setor ali, da direita, com o próprio Diogo, que vai voltar agora, na lateral direita, também melhorou. Então, eu acho que o retorno do Caio Rangel pode ser interessante. Mas o Caio Rangel, eu me lembro que lá atrás, ele se escava, se escava, rodava, rodava, rodava e a hora que era para chutar, não chutava, que era para passar, tentar, driblar. E esse técnico, enfim, ele já começou a mudar isso nele. Vocês podem notar que ele começou a participar muito mais com toque de bola. Mais objetiva. Mais objetiva, exatamente. Você não acha que o Cristina precisa de um lateral esquerdo? Precisa, mas nós temos. É contratado, não é? Precisa. Márcio Goiano. Nós perguntamos, eu perguntei para o Vink aqui. O Vink, eu falei assim, eu lembro do Luiz Carlos Vink, eu lembro do Júnior, eu lembro do Leandro, do Sarandi, do Itá, e agora eu vejo o Giareta na esquerda. Ele disse que não, mas o nosso lateral direita está aí, esquerda está aí, que é o Márcio Goiano. Só que como está dando certo e o time está indo, ele não vai mexer agora mesmo. Mas aqui, contra o Goiás, foi uma avenida por aquele lado, mas o Goiás, toda a jogada do Goiás era por aquele, só não saiu o gol mesmo por sorte. E depois também, eu acho que o Silvio Cristina não foi muito feliz, ele tirou, para mim era o melhor jogador deles ali pela direita, o Carlos Eduardo. Ele tirou, não sei por que ele sacou e ele trocou, porque o cara fez miséria ali, ele passava todas pelo Jareta. Mas eu acho que levou muita sorte. O Gontinho falou, tu falasse que o Náutico era o time que estava abaixo, em pontos, tá? Mas hoje, se tu olhar o Náutico jogar, ele está equilibrado com os outros. Está equilibrado. Está equilibrado como o campeonato é duro. Só que joga todas na obrigação. É, agora a pressão é. Todas na obrigação. Cada três pontos ele quer ganhar seis, não dá. Mas veja bem, vamos fazer uma projeção para o segundo turno. Se o Cristina fizer mais, tem 20, se ele fizer mais, são 15, 15 pontos para disputar agora. Se ele fizer a metade, ele fecha com 27. Então, com o objetivo de não cair, ele já está meio caminho andado, mais de meio caminho andado. Mas o final do turno, veja bem agora, boa, vai ser em casa. Mas é pauleira, tu pensa o quê? O Náutico vai ser em casa. Também é pauleira. O Ceará vai ser, não sei, mas lá no final, se não tem um Internacional, Goiás, certo? Um América Mineiro, nas últimas partidas, uma arrancada final, tu pode subir. Patinho, mas aí que vem. O término do primeiro turno que vai dizer o que você vai fazer. Porque se você está já afogado do rebaixamento, o teu rendimento vai jogar outro. O teu pensamento já é outro. Por isso que eu chamo a atenção. Você não pode estar na pressão lá. Por isso que eu chamo a atenção. Mas é uma sequência aqui, uma sequência. O Cristina pode tranquilamente não perder ou ganhar do Boa, certo? Igual. Exato. Igual. O Cristina pode tranquilamente ganhar do ABC. Não tem progredor de jogos abertos. O Cristina pode não perder ou ganhar do Náutico. Sim. Pode não perder ou ganhar do Ceará e depois fecha com o Brasil e pelotas aqui. Por isso que era... Então, se fecha bem o turno, como disse o Ademir, essa reta final do retorno pode ser decisiva. É, exatamente. Aí sim, eu fiz. Agora falta uma porção de coisa, né? Por exemplo, eu discutia, não, a seleção brasileira não tem mais jogador, não tem mais jogador, não tem mais jogador, não tem mais jogador. Ah, não é assim. E aí o presidente é ladrão, o presidente não pode viajar porque roubou, certo? Isso aí tem reflexo no campo. Pronto, assumiu o Tite, o presidente continua roubando, continua não podendo viajar e a seleção joga um filho da bola. O Havaí ano passado estava três meses atrasado, queria matar o presidente, certo? O presidente não saiu, é o mesmo. Trocou o treinador, veio, acertou. Aqui, não queriam matar o presidente também? Também queriam matar o presidente, certo? Trocou o treinador, então assim, as coisas não estão diretamente relacionadas. Porque o comandante, na minha opinião, é o que decide tudo. O cara entrou para dentro, entrou o S.O.O.S., entrou o VINC, mudou o preparador físico, já esquecemos de Dalfarra, de filho de Dalfarra. De São Paulo. Acabou. Mas espera aí. É só uns resultados positivos. Mas o São Paulo, por que que tem o São Paulo? O São Paulo, entrou o treinador, saiu, treinador, 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 treinador. Não é creio. Agora entrou no rival, mas viveu de ilusão o São Paulo. O São Paulo quis fazer um ídolo, de um ídolo, um experto em futebol, que não era. Mas isso também aconteceu com o Dunga. O São Paulo errou. É a mesma comparação. O São Paulo errou. Fazer um ídolo, um treinador sem preparação. O Dunga também na seleção. Pegou um ídolo porque tinha sido ir no São Paulo Lugano e tinha de jogar. Cheio de erros O São Paulo trouxe um zagueiro Pagou 20 milhões para um zagueiro O Rafael, né? Rodrigo Caríssimo, caríssimo Um jogador que não precisava ter vindo Do Porto, lá que veio Isso, exatamente Maico Agora esbarrou em tudo isso Agora é possível que se recupere, né? É possível, porque tem um bom time Mas o time deles é bom Tinha que ter um outro goleiro Aquele goleiro perdeu a confiança Time grande, em zona de rebaixamento É, obrigação, né? A pressão O Inter está um exemplo Você vê, vem jogar com o Chapecoense aqui Obrigado a ganhar em Chapecó E quem jogar obrigado a ganhar em Chapecó, perde 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 Falar em goleiro, mudando um pouquinho de assunto O Flamengo apresentou o Diego Alves agora Foi É um goleiro de seleção brasileira Foi para o saco batalho Como é o nosso Muralha Caiu o muro Mas o que que houve com o Muralha, hein? Só falhar A torcida não se importou Nossa, a torcida do Flamengo Corinthians e Flamengo não pode falhar goleiro Não pode Então é o seguinte Mas, Ademir Tu parece jogar com quantos anos? Parei jogar com 40 anos e 6 meses 40 anos e 6 meses E já naquela época Bem muito mais naquela época Tu era um veterano Sim, bem, bem veterano Certo? Mas depois veio uma época E o cara com 29 era velho Era velho 28, 29 O cara só joga mais Certo? E agora os veinhos estão mandando Estão mandando Eu estava vendo uma estatística Não só por causa do futebol Porque o Federer ganhou De novo aí Lá em Leverton 35 Mas a média De idade Dos finalistas Da Liga Dos campeões Da Champions League É 29,5 O Cristiano Ronaldo Eu tenho 32 Então isso aí É uma modificação total De comportamento Na nossa época Hoje a condição física A parte médica É muito melhor A preparação física E o cuidado do atleta Claro Na nossa época Muitos jogadores fumavam Bebiam todos os dias Não tem dúvida Não dormiam cedo A gente viajava O cara era um atleta A gente viajava no ônibus Com o cara fumando dentro do ônibus Eu era preparador físico E fumava Hoje eles jogam Eu fumava no banco Hoje eles jogam com aquele GPS Eles sabem Quando é que o jogador Sabe quando é que vai machucar Se vai machucar no próximo jogo É aquele aparelho Que tu tem uma gota de sangue Que tu sabe Se o cara está Pré-disposto A acontecer alguma lesão Alguma coisa Então é muito diferente O joelho Antigamente Tu treinava correndo Subindo e descendo escada Hoje Escadaria Mas só que o seguinte Só que antigamente Na época do Ademir Não era tão exigido também A minha época Com preparador físico Terminou em 89 Já faz muito tempo Mas a gente jogava 80 jogos por ano Era 75 80 jogos por ano Eu quero saber Uma corria menos Mas era diferente a preparação Como disse o Ademir Não tinha Esses elementos básicos De proteção Não tinha nada Não jogava no limite Hoje joga no limite É A gente corria 49 Eu jogava no limite Na época Era mesmo Hoje O limite cresceu Mas não é só no futebol Não Porque antes a gente morria Com 65 Verdade O cara com 65 60 era o velho Era velho É isso? Hoje o cara com 70 Está produzindo Mas eu me lembro que Sempre se diz isso aí É verdade Agora eu já vi duas vezes A final da Copa de 70 Cara o Brasil Corria como corre hoje Como joga Como um corno Olha aqui O Gerson Pegava a parede Jogava a chuta Em 70 Eu gosto de lembrar Em 70 É Mas não é Por isso que ganhou O Gerson O Gerson O Gerson O Gerson O Gerson Ele dava dois passos Para trás E depois lançava Ele deixava a bola Dava dois passos Para trás Para lançar O Garrincha O Garrincha Dava um drible Corria e deixava a bola E ninguém pegava Em 70 Olha se o Garrincha Deve o drible Daquele Estava lá dentro da área Estou falando em 70 É que precisa Passar o gol 70 A Radar lançou A campanha Heróis do Futuro Com o objetivo De valorizar Crianças e adolescentes De entidades beneficentes Como agentes Transformadores do futuro Através da educação E da profissionalização Empresas a dar Dando mais um exemplo De responsabilidade Com o ciência social Para toda a nossa região Empresas a dar Telefone 3461 6363 Nós das empresas Radar Temos os melhores serviços De vigilância humana E eletrônica Que permite maior eficiência No monitoramento Em tempo integral Do seu patrimônio A Radar Também conta com serviços De recepcionista Telefonista Jardinagem Limpeza E mão de obra Especializada Todos com certificação ISO 9001 Acesse nosso site Ou entre em contato conosco Em Criciúme Araranguá Ligue 3461 6363 Vigilância Radar Segurança e bem-estar Para a sua vida Olá, estamos de volta RF Sul Caminhões e Ônibus É a concessionária Padrão Volkswagen Man Possui amplas e modernas instalações Uma completa estrutura De atendimento Oficina Peças originais Com a qualidade RF Sul Para atender toda a região Sul-Catarinense RF Sul Sua concessionária autorizada Volkswagen Man Caminhões e Ônibus BR 101 Vila Nova e Sara Telefone 3468 7600 A campanha que eu ia me referir É com relação A proteção dos animais Olha só Quantos coelhos Tem nessa roupa dela Não, não Tu tá com inveja Que eu tô bem quentinha Quantos coelhos Isso aqui é tudo sintético De boneca Tu ainda vai Mas ó Tu pegou no meu pé hoje O Juarez Rigoni Diz que a combinação Mandou aqui o WhatsApp O Juarez A combinação da tua roupa Não tá legal Ele falou que tu copiou Botou muita cor Muita cor Azul com amarelo Que isso? É, ele não gostou Tá brincando contigo também Bom, por falar em Juarez Rigoni Ele fala o seguinte, Coutinho Ele fala do ingresso Porque ele diz que lá O pessoal do Boa Bota 20 reais E aqui é 60 Mas o Boa Se colocar 10 Não vai Não tem torcida? É diferença O Cristina vai manter a promoção No último jogo Vai manter Para essas próximas partidas Tem que manter Tá certo Olha aqui ó O Maurício Machado Mas 60 é caro Se ganhar o vinho da promoção hoje Porque nós temos de promoção hoje Gente Nós temos o kit colina E também um kit frango assado Que eu acho que do Tig Que essa vez vem com vinho Ele diz que o Maurício Machado Diz que vai dividir com o Tig Um vinho? É Eu prefiro uma gelada Boa noite amigo Sou o Marco de Floripa Grande abraço a todos vocês Parabéns pelo programa Sempre com assuntos do nosso Tig Pergunta para o Coutinho Acertou o Vink Ao tirar o Douglas Moreira Do meio campo do Tigre Ao meu ver A troca não foi boa Pelo Maranhão Um abraço Não Maranhão entrou bem nessa partida E o Dodi não está jogando bem Infelizmente Os dois últimos jogos É verdade Ele deu o jogo bem Agora ele tinha crescido muito Certo? Acho que é uma questão de reposicionamento Mas o Maranhão É um jogador Que tem alguma qualidade Certo? Então eu acho que ele pode Ele precisa participar mais do jogo Mais Mais do jogo Ele trabalha Ele se doa Se doa Mas eu ainda acho Tem que achar o posicionamento certo Ele tem que achar Mas aí o jogador tem que ajudar Ele é um guri O técnico devia O técnico sente melhor O técnico quer jogar Vai jogar Não Mas eu acho que o Dodi Nem pode ser um cara muito avançado E nem muito na frente Muito na frente Também não Ele tem de ter O intermediário dele O segundo volante Ele é o ideal Ele tem muita reposição De volta De ataque Não para concluir Mas para levar essa bola E faz a volta rápido E o jogador de meio de campo Hoje que faz isso É importante Preencher os espaços rapidamente Agora não pode É o que o Chimano joga Está errando Tanta bola na saída do jogo Está dando a bola Para os caras contra-atacar Isso é um perigo no futebol É um perigo muito grande É muito grande Ele fica muito exposto à zaga Ela não consegue Você referiu a Goiás A Goiás Esteve muito próximo De sair 2 a 0 Pois então Por isso que eu falei da sorte Se isso acontece Uma recuperação É bem mais difícil E esses jogos Próximos jogos agora Por exemplo Jogo para matar O ABC Não pode pensar em perder Então faz empata fora Ganha aqui do ABC Já vai para 24 pontos 24 pontos Está encaminhando Uma situação Muito importante Na competição Muito importante Porque eu não estou pensando Em acesso ainda Mas pelo equilíbrio Que eu estou vendo agora A gente já pode imaginar Futebol é quando dá liga Não é quando dá liga Não é quando dá liga É muito difícil Dá liga Vai embora Tomara Mas é muito difícil O acesso Nós não temos Olha Nós não temos um elenco Para isso aí Mas quem tem Quem tem Ninguém tem uma coisa Tem né O Goiás tem muito mais elenco Mais time do que nós Mas é um time formado Dentro do campeonato Isso não é Mas o Goiás já tinha Esse time ano passado Quase caiu Não né O Andrézinho É coisa nova O Andrézinho é um jogador Mas é Para o Goiás O rapaz caiu Com uma luva também Sabe tudo de bola Ele vai jogar Se vai aguentar O tempo inteiro Eu não sei Mas até onde ele vai Ele é diferente Mas e a posição do Goiás Olha Não mas Começou Também começou lá atrás Com o Criciúma Começou lá atrás O time que Na minha opinião hoje Que arrancou E se manteve ainda São os três à frente Os três ali O Juventude Agora o América Está chegando O América é um time Mais compacto Eu acho assim Um time de muita força Ele vai longe Eu acredito Até o Juventude Tem alguma queda Eu não acho Um time de Juventude Um time bom Ele tem um mando De campo forte Em Caxias É complicado Mas não é um time Mas o Criciúma Perdeu dois pontos em casa Se ele tivesse ganho Ele teria feito seis Dois a mais Ele estaria hoje Com 22 Ele estaria Praticamente no G4 O time Mas se tu ver Todo o jogo Foi um tropeço em casa Todo o time Pior que eu conheço Bom, vamos lá Olha aqui O Juarez Rigoni Fala Perguntou Perdeu se eu estava sério Não, estou sorrindo Aqui Boa noite Se vocês acham Que em Criciúma está frio Imaginem em Caxias do Sul Charles Severo Que fala de lá Se vocês acham Que em Criciúma está frio Imaginem como está em Caxias do Sul Minha pergunta é Vocês não acham Que o Ricardinho Merece ser titular Do Criciúma Ele acelera o jogo Dificilmente Erra a passe E chega bem ao ataque Acho um desperdício Se ele ficar no banco Um abraço Charles O Jaime Constâncio Eu acho que não Vocês Ele melhorou muito Essa é a verdade Lá atrás A gente não dava Um tostão furado Pelo Ricardinho Ele evoluiu Mas também acho Que ele não é titular Do Criciúma Para mim não é Ademir Acho que para subir Não é jogador O Jusinei para mim É titular absoluto Do Criciúma O Jusinei para mim Dois volantes que nós temos aqui É o que tem uma ajuda Mais na defesa Por causa da estatura É um jogador Que para mim Me interessa bastante Acho que quem vai perder a posição É o Barreto Eu acho que o Barreto Vai perder a posição Vai jogar aquele menino O Jusinei Ô Coutinho Eu não sei Eu ainda não Eu observei bem Mas me parece Que quando o Barreto Está O Dodi joga melhor O Dodi Se sai Produz mais Eu também ainda Não consigo Definir se isso é verdade Então vamos dois No banco O Barreto Hoje é o único Patrimônio que se mantém E eu acho que é titular Sempre o Barreto O Barreto é mais patrimônio De venda Que hoje O Criciúma tem Bom O Jaime Constâncio Cairo Anja vai voltar O Criciúma vai Contratar o meia Precisa de um meia Que entregue a bola Para o Lucão Parabéns ao programa Muito obrigada O Jaime Mas onde é que tem Esse meia também Só se descobria Não tinha centroavante Não tinha lateral Não tinha zagueiro Não tinha volante Como é que teve? Esse rapaz Que veio O zagueirão O Edson Borges É um zagueiro Melhor do que os nossos Eu acho que não Tu vê Ele é o cara De confiança Ele é o cara A diferença A nossa defesa Com ele Sem ele Não, mas aí Eu acho que Do treinador Eu acho assim Que o Nino É melhor que ele Para Eu acho assim O Criciúma hoje A gente fala Está falando isso aqui O time está tomando Pouco gozo agora Pouco Se comportou bem Se fechou bem Então Deixa assim Todo mundo sabe Que precisa O lateral esquerdo E o 10 Gasta um dinheirinho O lateral esquerdo Está aí Gasta um dinheiro Com 10 Gente É hora de tu Dar o pulo do gato O outro quer subir Ou não quer Então vamos buscar um 10 Mas o Cotinho Onde é que nós buscaríamos Esse 10 Tem gente Mas dá o nome Para ver Onde é que buscar o 9 Não tinha 9 Não é esse 9 Esse 9 Foi uma surpresa Chegou o cúmulo De um empresário ligado Eu digo assim O 10 Para pagar O que eles querem pagar Mas pode pagar Um pouquinho mais É claro Deveria pagar Para um 10 Não quer subir Claro Porque de um jogador Não tem dúvida Ligar para o empresário O cara disse Precisamos de um 9 O cara disse Olha não tem um 9 Então traz um 8 e meio Acabou Ele estava assim A situação não tinha De repente aparece O jogador Tem esse papo Ah esse eu não quero Porque esse é complicadosinho Esse dá um pouquinho De trabalho Mas nessas alturas Tu pode passar por cima De alguma Não tem dúvida Para subir Depois se não servir Manda embora E já subiu Não tem essa Porque tem jogador Que vai ajudar Meu amigo Nessa hora tem que pensar bem E não tem essa Primeiro clube Depois se ganha o resto Exatamente Não tem essa De achar que todos os jogadores Têm que ganhar igual Não né Por que? Não é assim em time nenhum Então Paga um pouco mais Ou bem mais Para trazer o O cara que vai resolver Exatamente Eu acho que eles devem estar procurando Sim Eu acredito Eu acredito Porque algumas oportunidades aí Com certeza vão aparecer Alguns jogadores De outras divisões E está todo mundo trazendo gringo Por que não procurar um gringo também Tem gringo bom O Cristina nunca deu certo Com um gringo né Não sei Não Mas tem jogador Mas também se trouxe um gringo ruim Tem jogador Todo mundo tem O Cristina nunca Ah tem jogador Mas por que? Não sabe procurar O Cristina não sabia procurar Como é que o Cristina chegou aí E apareceu 6, 7 jogadores Tem um monte de gringo bom Ali que tu pode trazer Pelo que o pessoal ganha aqui Então é um monte de ruim Vocês acham que no Flamengo No Palmeiras Quantos jogadores estão sobrando? Que para o Cristina serve Que vem jogador de 500 mil Mas tem jogador lá de 50 Que não está sendo mais usado E é 10 Que para o Cristina vai ser um grande jogador Se tu ir lá e mapear Tu vai ver que tem jogador Que está encostado Que vai resolver o problema aqui Mas eu acho que quem está trabalhando Está vendo isso O problema está procurando É um jogador que não é titular O jogo que está Que não está jogando Não, não Mas está jogando a qualquer Para a Série B Hoje é complicado Não, não tem jogador O Palmeiras está com Quanto? 100 jogadores? Mas de qualquer maneira Pode ser essa uma solução Não, eu digo uma Mas também pode ser Ou fora do país Ou na Série C Será que não tem nenhum Jogador bom na Série C? Deve ter Tem Claro que tem Esses que vieram para cá Alguns não eram de Série nenhuma Eu assisto jogos da Série C De vez em 4 Tem times aí Com jogadores Níveis de Série B Se disputasse Série B Ia brigar Eu digo que nós falamos Falamos Mas ninguém apontou Tal jogador Porque eu não trabalho Não estou trabalhando Pensando nisso Se tu me der um dia Não vamos lembrar Tu vê um monte de jogos Como eu vi Eu por exemplo Tu contrataria o Lucão? Eu nem sabia Que existia o Lucão Eu não sabia Eu sabia que existia Mas está aí Alguém foi procurar Alguém foi informado Olha esse jogador Assim, assim Foi uma aposta Pronto Foi uma aposta O Criciúma trouxe um jogador De Ursílio Luz Agora hein Um atacante Que o Edson Gaúcho conhece Então de repente Estava aqui do lado Pode ser um bom reforço Um bom jogador E aliás Em Santa Catarina Nós tínhamos jogadores aqui Que podiam estar aqui Um é artilheiro da Série B Que é o Belúcio O Heliomar Que está jogando no Londrina Se não me engano também Certo? Então jogadores Que podiam estar aqui jogando Jogador de 10 mil 15 mil 5 mil Certo? Ah o goleiro do Ursílio Não está na chata Conhece? Ah O futebol De André Baita de um goleiro Então não tem Bom, nós temos mais participação aqui Eu não sei se é Crelson ou Gelson Eu não entendi direito É o Crayson É o Crayson também Não sei De repente Bom, desculpa Que eu não entendi a letra Mas ele fala o seguinte Vá, não está na hora Bom, já não está na hora Do Eric entrar Para ver se a bola Não chega no Lucão É o questionamento dele Tem aí O Eric Flores A gente nem lembrava mais De repente está em casa A solução É um meia Um jogador de meio Que pode contribuir Você sabe por que Ele não está jogando Ele está machucado? Não, machucou Machucou logo no começo Quero ressaltar o público Presente do Pai Sandro Majestoso na terça De onde veio todo aquele povo De Belém De Belém É, mas o nosso povo Não era muito não, né? Não O Cristina também está Lembrando um azar Porque os horários 21 e 30, né? É muito ruim Parabéns pelo belo programa Como furar a retranca Dos times Não, mas Mas terça-feira Foi sete e quinze Amanhã Terça-feira foi sete e quinze Ah, foi Mas aqui O jogo de amanhã É nove e meia Da noite É nove e meia Depois o Cristina joga Sábado Sábado com ABC Quatro e meia O Náutico Dezenove horas E depois com o Ceará Fora nove e meia de novo Bom, olha aqui Parabéns pelo belo programa Como furar a retranca Dos times Que vem jogar aqui Com o Tigre Renata, Camilo Do Pio Correia Obrigada Renata Eles dizem a mesma coisa Eles falam a mesma coisa Do Cristina Mas qual foi a retranca Qual foi a retranca Mesmo que foi o Paysandú Porque o Goiás Não, o Goiás Não teve retranca Se eu perguntar Para o pessoal do Internacional Eles vão dizer a mesma coisa Como furar a retranca Do Cristina Aliás Aquele teu narrador lá Tem que levar um pito Aquele Pedro Ernesto Que ele disse Que o Cristina Que vai para o raio Que o Parta Já falei isso no último programa Falou, falou, falou Com esse antijogo O Cristina ganha de 1 a 0 Do Internacional E ele queria que o Cristina Fosse para cima Tomar três É bom, é meu Boa noite Mais três rodadas O Cristina estará no dia 4 O Paulo Henrique Está acreditando Coutinho Quando tu comentas Sobre o Cristina Parece que estás falando Do Real Madrid O Eduardo Burri Não, fazia tempo Que o Eduardo não participava O Real Madrid É outro nível Eu só digo o seguinte O Real Madrid O Barcelona Não tem equilíbrio Na competição E o Cristina tem O Cristina dos 20 times Da Série B Certo? E eu Hoje considero Todos Todos Inclusive O 17º O 18º Porque alguém vai dizer Que o Figueiredo Esse é pior que o Cristina Não Ele pode estar jogando Pior agora Certo? Como tu falasse do Inter Mas não é pior Na estrutura O próprio Náutico É o Alibir Então sim Eu acho que os 20 Estão iguais Então aqui não tem Real Madrid Aqui tem Cristina Tem Boa Tem Oeste Certo? Todos os jogos É uma sofrência É que na É verdade Mas não é só para nós Não é só para o Cristina É para todo mundo Não, não Jogo Jogo de Série B Você já sempre foi pegado Mas tu pegou a Série A hoje Se nós pegarmos a Série A hoje Tira o Corinthians E aí da faixa De 23 para 17 Tem 12 times Menos A diferença é muito pequena É muito pequena Hoje o Goiás Desculpe O Esporte Acho que perdeu o Botafogo Perdeu 2 a 1 Pelo menos estava 2 a 1 Perdeu Está perdendo Mas se o Esporte Tivesse ganho Era o terceiro lugar Terceiro E vai ficar Se eu não me engano Em nono agora E o Botafogo Vai derrota Vai ficar junto com o Palmeiras 22 pontos 22 pontos O Jefferson da Mina No Motom Fala do Eric Flores Nós temos o Eric Flores Voltando O Henrique Que foi esquecido Está na hora do Vink Por eles Para jogar É a opinião Do nosso telespectador O Vink O Vink Na minha opinião Ele está correto Na maioria das suas ações Pode ser que apareceu Eu acho que ninguém esperava O Cristiano Quando ele pegou O Cristiano O Cristiano Está bombardeado E olha o que ele fez Queira ou não queira Ele jogou 9 jogos Ele ganhou 5 E empatou 4 É muita coisa O que ele fez? É muita coisa Não Ele sabia que estava com o time todo quebrado Sem confiança Ele fechou a casinha Como a gente chama no futebol Fechou Esperou que desse certo o resultado A bola não ia entrar no adversário Ele perdeu para quem? Não Mas ele perdeu no início Quando ele chegou Depois ele ganhou Nos últimos 9 jogos Ele ganhou 5 Ele está invicto a 9 jogos Ele ganhou 5 E empatou 4 Ele perdeu lá no início Brasil? Não Foi quando ele entrou então? Primeira Eu acho que foi a primeira sim Não, não foi Não me lembro A primeira ou a segunda Perdeu um jogo Perdeu um jogo mais Mas o futebol Por exemplo, o Corinthians Hoje que tem equilíbrio Um time que está equilibrado Está 27 jogos sem perder 28 jogos sem perder É bom É uma campanha espetacular Aí o Renato Gaúcho disse Não, o Corinthians vai espencar Claro que ele vai perder Não é impossível Mas a parte dele Que ele ganhou 89,7% de aproveitamento Está com muita gordura Difícil 8 pontos por segundo Agora tem Por exemplo, tem as desgraças Que acontecem Nas melhores famílias Por exemplo, o Grêmio Perdeu para o Havaí Mas o Grêmio também Eu acho que Depois do Corinthians O melhor jogo Que tu vê é do Grêmio Com certeza Na renda do Grêmio Ainda joga um pouquinho Mais bonito Mais bonito que o Corinthians Mais ofensivo Com garotos Com a base O Corinthians também Aproveitou muito o garotos O Corinthians tem um problema sério O lateral direito do Cursinho É um show O Arana O Corinthians tem um problema sério Agora quarta-feira É o Havaí O Havaí faz coisa Por que vocês estão rindo? O Havaí faz coisa O Havaí não faz coisa É aqui O Havaí não faz coisa Claro O Havaí ganhou 3 fora, rapaz Foi 3 fora Ganhou do Corinthians Ganhou do Corinthians Ganhou do Botafogo Ganhou do Botafogo Fora também Ganhou do Grêmio Ganhou do Grêmio Ganhou do Botafogo Ganhou uma outra Eu não lembro mais Então hoje existe um equilíbrio No futebol brasileiro Porque nós não temos Grandes jogadores Espantando É um time que o Flamengo fez Com grandes contratações Mas não Ninguém brilha Não Qual é o crédito do Corinthians hoje? Não, mas o Flamengo tem um cara O Flamengo tem um cara Recuperação do João O Flamengo tem um cara Que é meio time do Flamengo Que é o Diego Não, mas não está bem Mas está bem O Alex da Santa Marca Faz 3 jogos que está mal O que ele se perdeu foi o Juventude Ah, mas Juventude Foi, foi O Flamengo Confundi com o Brasil 1 a 0 Você encontra as melhores marcas Preços, condições Super especiais O Ponto das Tintas Trabalha com aplicação de grafiatos Massas em geral Texturas de parede Tudo de tintas imobiliárias O Ponto das Tintas Ao lado da rodoviária de Criciúma Telefone 3437-0191 Nós, das empresas Radar Temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica Que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada Todos com certificação ISO 9001 Acesse nosso site Ou entre em contato conosco Em Criciúma e Araranguá Ligue 3461-6363 Vigilância Radar Segurança e bem-estar Para a sua vida Ser sócio do Criciúma Não é uma opção É seu coração Seu sentimento que fala mais alto E você sabe da sua importância para o time A sua participação é fundamental na nossa história É você que faz o Criciúma Ser um vencedor E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante Que investe em jovens atletas Em ações sociais E no futuro do maior orgulho de nossa região Não é por opção Não é pela razão Sócio pelo coração Estamos de volta com o nosso Dentro da Área Direto dos Estúdios da TV Litoral Sul Se você não participou ainda Então interage conosco Nós temos um kit colina Que é chaveiro e toalha Um frango assado Quiosque do Tigre Que tem vinho da Colônia De Caxias Ou tinto ou branco suave Daí você vai lá e escolhe Então liga e participe 3437-9767-8823-5031 Tem um 9 na frente 988-23-5031 Ou vá na nossa fanpage Programo Dentro da Área Rodrigo Salvador Jogo de hoje Botafogo 2 Esporte 1 Pedro João Criciúma Duas pessoas que iam arrumar o time O treinador e o gaúcho Precisam de um zagueiro sem cravante Maria Grenir Está participando Volney Araújo Parabéns ao programa Obrigada, Volney Aqui, ó O Rogério Ademir A partida em que você fez mais gol Foi contra o operário de Mafra? Foi Seis gols Seis gols numa partida? Eu pedi duas músicas no fanpage Nossa, é um CD inteiro, né? É um CD do clássico Esse jogo que eu... O Mafra foi a primeira duas vezes Por nove Não, foi essa Ah, foi essa? Foi essa Essa que o Granita era o técnico? Essa era, não Era o João Castro Rores Pois é, agora Mas seis gols numa partida Era muito fraco Não, nós perdemos Nós perdemos de 1 a 0 lá Perdemos, né? E nós precisávamos ganhar de 5 a 0 Para entrar para o 5 finalista Lá no estádio da pele amarela, é isso? É Nós precisávamos de 5 gols aqui Para entrar nos 5 finalistas Naquela época não era 6, era 5 E nós ganhamos 9 E a gente não pensa, né? Se eu tivesse pensado em quebrar record Eu poderia ter feito mais gols Aí tudo se acomoda Depois eu tive outra passagem lá no Ceará Que nós ganhamos de 5 a 0 do Icasa Eu fiz 5 gols 5 gols, né? Mas 6, realmente Até cansa para comemorar, né? Hoje é muito difícil O Ademir, o teu auge foi no Criciúma, não? O meu estouro foi no Criciúma Porque eu já tinha passado por 2, 3 equipes antes Mas o Criciúma Foi o time que eu joguei mais tempo Junto com o Ceará No Criciúma eu fiz 70 e poucos gols No Ceará eu fiz 100 Foi 3 anos cada um Só que na realidade no Criciúma foi 3 campeonatos Catarinense e um brasileiro Que era curto, aquela época Certo Mata-mata, né? E o Ceará teve mais jogos Então, no Bahia também Que eu ganhei os títulos mais que eu ganhei Foi no Bahia E no Ceará que eu ganhei 3 e 2 no Bahia Então, foi os times que eu mais ganhei no Cruzeiro Mas no Cruzeiro foi passagem rápida Fui campeão, mas foi passagem rápida O Ceará foi mais forte, né? Ou não? O Ceará, ele... A torcida carrega o Ceará Só que o Ceará hoje é mais organizado Mais organizado? É, mais organizado É porque a impressão que eu tenho de distância De que o Ceará era mais competitivo Era, era fortíssimo, né? Hoje o Fortaleza encostou nele Só que o Fortaleza não consegue subir da série Sei que é um crime aquilo, né? Que coisa, né? É um crime, aquilo ali é um absurdo E é uma paixão, né? Ele se divide muito a torcida O Ceará é um estado O Fortaleza é mais concentrado na capital A torcida será um pouco maior Mas também é uma grande capital, né? Ah, sim Comparando com o novo É, falando nisso, Pizete Pode me ajudar em ter mais matemática Bem mais do que eu, né? Porque quando o senhor falou assim Olha, 20 mil pessoas no Beira-Rio E 4 mil no Liberto Luiz Proporcionalmente tem mais gente aqui do que lá Ah, sem dúvida Porque o bolsão de Porto Alegre é 4 milhões Imagina Não tem nem dúvida O nosso aqui o que é? 600 mil? Mais ou menos? É 600 mil Nosso bolsão populacional É Então você veja bem Tem 4 mil aqui Tem 20 mil lá Tem mais gente aqui É Porque olha o jogo do Botafogo hoje Bom público 20 mil pessoas No Rio de Janeiro? É Não, é pouco Mas além de tudo O torcedor do Internacional Ele é muito mais dinâmico Ele é muito mais do que o do Cristiano O Cristiano Como tu diz o bolsão Mas é o bolsão É aqui É o Uruçanga Era Quer dizer Ele vem mais A gente coloca Tubarão junto É Tubarão Enfim E lá é internacional Internacional é internacional E outra coisa 20 mil pessoas Para abrir o Beira Rio Ou 20 para abrir o Castelão do Ceará Quantos habitantes tem o Fortaleza hoje? Fortaleza tem quase 3 milhões de habitantes Olha só A grande E não consegue ir para B nunca Então assim Aí tu abre um estádio daquele Com 20 mil pessoas É prejuízo É melhor abrir o Cristiano Com 4 É Hoje no Rio Existe essa briga aí Por causa do Maracanã Custa um milhão de reais Para você jogar no Maracanã hoje Sabe quando é que o Vasco O time tem que pagar um milhão Para jogar Um milhão são quantos ingressos Você tem que vender Para garantir só O aluguel A taxa administrativa do estádio O jogo do Vasco Ponto Santos agora No Milton Santos Que é o Campo do Botafogo Todas as despesas Com aluguel Foi um milhão Um milhão foi Olha só Prejuízo de um milhão Falar em Vasco Sem torcida O Vasco foi punido hoje Pelo tribunal Com 6 perdas de mando de campo E mais 70 mil reais em multa Muito pouco É E o O O pessoal lá Eu esqueci o termo certo agora Recorreu Os procuradores Procuradores Recorreram Porque acharam Que é muito pouco O que aconteceu Teve uma morte Não E tu está sabendo Acharam dois corpos Carbonizados Dentro de um carro Acho que é de dois catarinenses Olha E fora sujo Itajaí é Itajaí é Lá nesse jogo Nesse jogo Poxa vida Eu só ouvi a defesa do Vasco Onde estava o Eurito Miranda Dando discurso E para avaliar A culpa da polícia Mas assim Mas também O que o Vasco quer Com o Eurito Miranda De presidente É mas por isso O Brasil não muda por essas coisas Exatamente São outros tempos São os nossos comandantes Nós temos que entender assim Enquanto nós acharmos Que é do meu lado Está tudo certo É verdade Mas o Eurito Miranda É um cara superado Já da antiga Do cara que fazia maracutaia Do cara que compava Desde o tempo que era deputado Então esse cara já passou O que o Vasco Um time Que representou Esse Vasco Que representa esse Vasco ainda Com esse cara de presidente Todos os times de massa O Cotinho sabe disso Eu joguei no Bahia No Ceará No Fortaleza No Cruzeiro Todos os times de massa Que eu joguei Todos os presidentes Entraram como presidente Para ser senadores Ou deputados federais Todos se elegeram Era ganhar um título E eleger politicamente Olha o Vasco fez dois Fez o Dinamite O Cruzeiro fez o Perrella O filho do Perrella E agora está tudo complicado E tudo mafioso Mas na realidade Se investigar está complicado É Só investigar Aqui é que não Aqui nós tínhamos um caso Por exemplo O Sr. Moacir Fernandes Pelas conquistas Que teve com o Cristo Chilma Era para dizer Ser perfeito o Cristo Chilma Foi candidato Mas não conseguiu Foi fiasco Foi fiasco Daquela vez Que ele foi candidato Até nisso A torcida É fria Não consegue Misturar as coisas Mas tem que separar mesmo O certo é isso É isso aí Outra coisa Ele foi para ser Presidente de clube Então ele é bom no futebol Não quer dizer Que ele seja um político Exatamente Mas o Cristo Chilma tem Além do time em si Ele também mexeu em algumas outras áreas Não só a volta dos médicos O retorno do Edson Gaúcho E a Gisele é prova disso Porque a escolinha do Cristo Chilma Hoje além do trabalho que é feito no CT Também tem a escolinha dos menininhos Pequeninhos Que é um show de bola É muito legal Graças a isso Eles deram uma ajeitada no ginásio Que era horrível Hoje pintaram por fora Está um pouco mais bonito Tem história aquilo ali E foi aproveitar o que o Chilma falou E parabenizar o pessoal ali da base Aquela galera ali que trabalha na base Os técnicos O Serginho que é o coordenador Isso E daí tivemos todos contra a Siderópolis A Siderópolis veio com uma caravana lá Com um ônibus Quatro, cinco, seis, sete anos Que bom, né Criançada E a torcida dentro daquele ginásio Eu me lembro Me lembrou na época Claro que Outra situação Quando eu era com o meu pai Vê futsal lá Que tinha, né Mas aqueles pais Aquele ginásio lotado Só faltou o pessoal vender uma pipoquinha Um churrasquinho Estava bacana E quem vive nesse meio Nós todos sabemos disso Isso é criar novos torcedores Futuros sócios Futuros iniciantes Claro Mais do que formar atleta Uma criança dessa Estrutura tem Que não vai ser jogador Mas vai ser torcedor No mínimo No mínimo Torcedor Tem que inserir essas crianças Que ficam à frente do computador Com videogame Voltar a futebol Porque nós não temos mais campinhos Para jogar O natural Não tem mais Hoje para levar um filho Numa escolinha Entende Perder uma tarde Tu não pode soltar um filho Sozinho De menor Para ir lá Numa escolinha longe Então se tu não tiver Um trabalho E o clube Ele tem estrutura Inclusive Ele é formador De atletas Sempre foi Mas o maior formador Admir Eu vou discordar Nós temos campos Criciúma Em termos proporcionais É uma das cidades Que mais tem campos De futebol no estado Só que são todos fechados Sim Então por exemplo Eu quero ter uma ideia Hoje nós temos No municipal O número muito pequeno De participantes Tem 17 times Jogando o Cabraso Municipal Mas tem 6 No sub-16 Então os 17 Só 6 tem time sub-16 Então nos bairros Tem o campo Está alambrado Fechado Não tem escolinha Não tem criança jogando Não tem nada Mas o que eles preferem? Eles preferem pegar Jogador que não deu certo No policial Na base Pagar o cara E não querem formar nada Eu discuto isso aí Discuto muito Porque a minha vida Foi toda na base De basquete De bola A culpa é dos pais Porque num bairro Onde você tem Vou pegar um bairro Por exemplo Zuleima Tem um campo lá De futebol Os caras tem que se mobilizar Os pais tem que se mobilizar Para que as crianças Tenham opção De terem participação Por exemplo Eu tenho na minha rua Um colégio Que é muito bom Por sinal É o Serafina Melhor do Pescador Que tem um ginásio De esportes Só que a comunidade não usa Está fechado Não Só a escola usa Só a escola E eu fui na inauguração Quando o prefeito Que era na época O Clélio Salvaro E hoje é de novo Ele disse Esse ginásio não é da escola É da comunidade Nunca a comunidade usou Os alunos usam Fazem competições Agora A criança que não estuda lá Não tem acesso Quando aquilo ali Tinha que ter escolinha Tinha que ter Servizado à noite Pelo pessoal dos bairros Agora imagina Nós temos em Criciúma Se não me engano São 80 ginásios 80 ginásios de esporte Era mais ou menos isso Agora vê a ocupação deles Júlio Sérgio Zé Luciano Caio Rangel como meia Não seria uma boa opção? É a opinião dele Não O Caio Rangel Na minha cabeça não O grande problema dele É a finalização E outra coisa Mas ele é o último time Muito útil Para mim ele é titular Absoluto Mas eu ainda acho Que eles exageram Naquela Destransição agora Eles exageram E fazem ele voltar muito Não precisa tanto É muito Muito espaço E aí quando chega Já chega cansado Mas foi aí que mudou Criciúma O Presidente Nessa volta deles Aí que mudou Criciúma Porque hoje todo mundo volta Tu vê o Lucão Por exemplo Que é um jogador Que fez gols Mas ele está marcando No meio campo Ele é o primeiro combate É ele que dá Certo? Então o Criciúma Se ajeitou assim A exigência disso Que a marcação Começa do atacante É o conceito de espaço Hoje o futebol Não dá de jogar Tu espalhar mais de 30% De cada espaço Que está a bola Se não tiver Os 30% Compactar Se você abrir mais que isso Você vai Você desenvolver Eu vou puxar um negócio Que vai direto Ao Admir Patrício Então por exemplo Antigamente Tu tinha um ponto Tinha pontas Que não podiam Eles não faziam Todo o trajeto De ida e volta Certo? Mas quando perdia a bola Atrás Ou o lateral passava O que que acontecia? Tu não vinha correndo Eu marcar o cara aqui atrás Tu ia pegar o volante ali O outro trocava a marcação Trocava a marcação Era assim Era fácil Hoje os caras complicaram Daí o lateral hoje Tomou a bola nas costas Do Marlo Que atacava muito Como é que ele vai marcar? Se ele atacou 100 metros Tem que voltar 100 Ora é muito mais fácil Ele correr de 30 Pegar o volante aqui E o outro cobrir ali Aí se mudou Não sei porquê Não sei porquê Agora trocando de saco Para a bola É igual a nossa Cobertura O Ricardinho Tu gosta do Ricardinho? Eu vou Com o volante eu não gosto Eu não gosto Mas ele melhorou o Ricardinho Aí o Criciúma Muito diferente Do lado de trás O Criciúma é atacado pela direita Aí sai Hoje no caso O Edson Borges Para fazer a cobertura Aí quem faz Quem vai fazer a cobertura do zagueiro? O volante O volante Aí o volante é o Ricardinho Certo? Aí se não tiver A branca de neve de técnico Como é que ele vai marcar aqui? O Lucão por exemplo O Edson Borges Sai para fazer a cobertura do lado Aí entra o Ricardinho Para cobrir aqui Acabou Toma o gol de cabeça Agora trocando de saco Para a mala Foi vendido O nosso Roger Guedes Não sei Foi vendido? Não sei Hoje nós discutimos sobre isso Porque o Criciúma O Palmeiras tem 25% só Será que o Palmeiras vai vender Só 25%? Não, não vende Não vende Então não vai vender Vai fazer como o Maicon Foi feito no Cruzeiro Vamos comprar tudo Para depois vender Primeiro eles vão comprar do Criciúma Sim Se aparecer um bom negócio Depois eles vão Sim, com certeza De qualquer maneira Para o Criciúma será bom E para ele O Criciúma tem 55% Se não me engano Parece Bom, vamos ao sorteio Vamos lá Rodrigo Salvador Um kit colina Chaveiro e toalha E um kit frango assado Que vem o vinho junto É só escolher o tipo Ana Caroline Ana Caroline O Sandro deve ter o contato ali Então tá, gente Tem mais duas partidas Amanhã Qual é mais difícil? Amanhã ou em casa? Amanhã Amanhã Apesar de que eles dizem Que o Boa Esporte joga melhor Ou até agora Jogou melhor fora E estava ganhando do Paraná Ou do Londrina Não sei Agora Pois Então eu estou dizendo Mas eu acho que Amanhã É um bom teste Para o Silvio A sequência É uma sequência De equilíbrio total Com vantagem Para a questão De minha opinião Boa ABC Náutico Ceará E o Brasil de Pelotas Eu acho Dá para fazer Um monte de pontos O jogo mais difícil É o Ceará O Ceará O jogo mais difícil É lá Gente Plácido Muito obrigada Volte sempre Sempre que eu for convidado Eu veria que eu queria É um prazer Pode trazer o violão Para a gente fazer E amanhã Pelo que eu estou vendo A gente vai passar um joaquim Não, não Está frio Mas é frio Na rua É frio Hoje não adianta Com essa brincadeira Porque está frio Tu está falando Tu estás com mais roupa Do que eu Não Uma camisinha Esse parece um urso Sobre tudo Sobre tudo Sobre tudo mesmo Ademir Obrigada Volte sempre Boa noite a todos Obrigado E gente O Miri já está Daqui a pouco Já aparece por aí Já está em casa Amanhã vamos lá Vamos lá visitar o melhor Vamos lá visitar ele Então está bom É isso aí Vamos ficando por aqui Um abraço Um grande beijo Uma ótima semana E até a próxima segunda-feira E até a próxima